Ô gente, então vamos lá, vamos conhecer a história da dona Clarice, uma sanfoneira de 73 anos de idade. Se eu parasse por aqui, você com certeza acharia a dona Clarice uma pessoa interessante, não é mesmo? Mas tem outro detalhe, além de ser sanfoneira e ter 73 anos, ela também é deficiente visual. Vamos acompanhar a reportagem da Viviane Santos e do nosso Fernando Pessoa. Vamos lá! Uma mulher que aprendeu a vencer barreiras desde pequena, quando decidiu fazer da música a principal vocação. Esta é a dona Clarice. Eu tinha 5 anos de idade e sempre queria cantar e sempre cantava. Tudo errado, mas cantava. Eu e uma irmã minha. Então a gente fazia dupla, cantava, tudo errado, desafinado, mas aquilo para a gente estava ótimo. Desde os 16 anos de idade, a sanfona é o principal instrumento de dona Clarice. O detalhe é que quem a vê tocando pode não reparar, mas ela é deficiente visual por conta de uma doença que teve na adolescência. Uma doença que deu no nervo óptico. Aí, segundo os médicos, não tinha o que fazer e não tem o que fazer até hoje, né? Quando é nervo óptico, não tem o que fazer. E a senhora não desanimou naquele momento? Não, de jeito nenhum. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tenho fé em Deus e confio nele. E acho, assim, que tudo que Deus faz está bem feito. A dona Clarice começou a se interessar pela sanfona na mesma época em que perdeu a visão. A história da sanfoneira não é apenas sobre superação, mas também sobre sonhos, realizações e fé. E a dona Clarice aprendeu mesmo, mas contou com uma ajuda importante para aperfeiçoar o dom que já nasceu com ela. A professora Aparecida Madureira. Uma mestre no ensinamento da música e de como tratar todos de forma igual. Aí, meu pai arrumava as professoras para ir em casa, né? Foram cinco professoras em casa, uma de cada vez. A primeira chegou lá. Senta aí. Sentei lá perto da mesa. Ela já esparramou aquele monte de livro em cima da mesa. Aí eu falei, livro? Ela falou, é. Aí, meu pai falou, a menina não enxerga. Ela falou, mas como não enxerga? Se não enxerga, não aprende. Quem não enxerga, não aprende a tocar. Isso foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. Na quinta, ela falou a mesma coisa. Quem não enxerga, não aprende a tocar. Não dá para aprender, não dá para me ensinar. Falei, se não dá para ensinar, eu vou aprender sozinha. Mas vou aprender a tocar a minha sanfona. E Dona Clarice aprendeu mesmo. Aí eu fiquei com ela há quatro anos, aprendi lá minhas músicas depois. Com aquela ajuda que ela me deu, eu consegui continuar sozinha. E a senhora canta também? Canto música sertaneja. Canta e toca sanfona? É, canta e toca sanfona. E o que a senhora sente quando está tocando? Eu fico alegre quando estou tocando, porque é um trabalho que eu gosto, é uma arte que eu gosto e eu amo a música. Você entendeu? Então eu fico feliz tocando, cantando aqui, ali, em qualquer lugar. Basta ficar alguns minutos com a sanfoneira para perceber o quanto ela é independente. Faz tudo como se estivesse enxergando. Já tem 18 anos que a Dona Clarice está morando aqui em Araçatuba. Nessa casa aqui, a senhora está morando há quanto tempo? É, cinco anos e meio. E a senhora já se acostumou com todo o ambiente, consegue se virar bem? Já, já fiz amizade com a casa. A senhora tem essa facilidade, né? Tenho. De se adaptar a qualquer lugar? Tenho, graças a Deus. De onde vem essa facilidade toda, assim? Ah, eu acho que vem dos altos, né? Deus quem dá. Foi com esse espírito de autonomia que Dona Clarice se casou com um homem que também era deficiente visual e teve uma filha. A sanfoneira passou por muitas barreiras, perdeu o marido e a irmã, mas nunca deixou de lutar. Quando as dificuldades surgiram, ela buscou forças na música. Aí eu trabalhava com artesanato também, fazia artesanato e eu saí para vender lá em Ribeirão Preto. Não consegui vender nada o dia todo. Andei o dia todo e não consegui vender nada. Aí eu cheguei para a dona da pensão, falei à tarde, falei, ai Dona Elisa, eu acho que eu vou parar, vou embora, porque aqui não se vende nada. Não se ganha dinheiro aqui, eu não posso ficar assim. Eu tenho que procurar melhorar, né? Aí ela falou, não, você não falou que toca sanfona, que canta? Eu falei, toco. Então você vai tocar na feira amanhã. Cheguei lá toda desajeitada na feira, toda assim, constrangida. O ferante chegou e falou, não tem cadeira, mas tem um caixote aqui. Você senta aqui. Sentei. Aí ele pegou, virou a caixa da minha sanfona, o estojo, colocou uma bacinha em cima. Falou, agora você vai tocar e o pessoal vai pôr dinheiro na bacinha para você. Escreveu duas placas, colocou uma a cada lado da sanfona, da caixa, né? Aí o pessoal, toca saudade de Matão, sanfoneira. Aí eu comecei com a saudade de Matão. Aí quando eu saí de lá, eu saí tão feliz. Falei, puxa, lida, eu precisava do dinheirinho, né? Para cuidar do meu marido e das crianças em casa. Olha que maravilha. Já dá para mim fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Aí chegamos lá na pensão, a dona Elisa ajudou a contar. Deu para mim passar o resto do mês com aquele dinheirinho. Falei, não, não vou parar mais agora, porque é um trabalho digno, honesto, né? E eu vou continuar fazendo isso. E assim eu estou até hoje, moça. Essa sanfona aqui, ela significa tudo para a senhora, né? Tudo. Significa a vida, significa o sustento da casa. Essa sanfona aqui é a minha própria vida. E a música também. Eu trabalho, toco, em primeiro lugar porque eu gosto. Eu amo a música e a música faz parte da minha vida. E sem a música eu não saberia, acho que, viver nesse mundo.